E hoje eu vou montar o meu rig. Tenho aqui... Estou a utilizar a Viltrox 35mm e esse é o meu cinema rig para Nikon. É uma excelente câmera e hoje eu vou completar esse rig, porque já coloquei o esqueleto, que é da Tilta, então vamos colocar esse aqui por cima porque isso vai possibilitar Manejar a câmera quando estiver a filmar, um pouquinho tricky, tem que pôr bem... Olha só, estava pôr no lugar errado aqui. Bom, assim... Prontos. Esse aí foi. Vou agora colocar o microfone. É importante ter o microfone. Este é daqueles que tens que ligar, porque se não ligares, vais filmar e quando lembrares, já não tem som. Então, vai passar algumas imagens que já fiz com essa câmera. Normalmente, quando você vai trabalhar, fazer um serviço para um cliente, as pessoas querem ver o tipo de câmera que tu utilizas e às vezes fazer esses rig, essa preparação toda na câmera, não dá só um visual fixe, mas também te dá mais flexibilidade no trabalho. Quer dizer, você não precisa confiar no som que vem da câmera. Podes utilizar um microfone para um som mais profissional. E tendo este handle aqui, tu podes segurar a câmera assim. Vou tirar mais alguns acessórios aqui para vocês. Ok. Peguei o Ninja V. A Zcam, ela produz um 8-bit, mas é um 8-bit fixe, né? É uma full frame. É uma full frame. E tendo o Ninja, ele vai possibilitar a Nikon 16 ter o 10-bit. Então, vou colocar aqui, eu vou tirar essa. Tem mais acessórios aqui, mas não vamos precisar desses acessórios agora. E a outra coisa que eu peguei é o Metabox. O Metabox, algumas pessoas já me perguntaram para que serve isso. Um cliente me perguntou isso. Quando você vai filmar e tem uma luz e tem uma luz à frente, tu colocas isso para impedir que a luz bate na lente. Então, tens que ajustar essa parte aqui, essa panel. Então, mas antes de colocares isso nesta lente, quer saber, o Trox é uma lente fixe, flexível. É uma lente fixe, flexível, mas ela não é uma cinema lens. Ela é uma lente para foto, hybrid para foto e vídeo, mas é mais para fotografia. Mas eu gosto da imagem que sai da Viltrox. E por ser uma câmera que é, que tem autofoco, então possibilita no trabalho. Se eu colocar no gimbal e se eu tiver a trabalhar sozinho é mais fácil. Assim então, coloco isso aqui, deixa eu ver. Pronto. Então, agora posso colocar isso aqui em cima, mas antes tem que abrir aqui. Tem que abrir isso. Pronto. Agora sim. Pronto. E aqui está. Aqui tem outros filtros que podes colocar para poder usar com o Metabox da Tilter. aqui. Mas não vamos utilizar estes. Então, para terminar o nosso Rigging, vamos montar o Ninja V. aqui. Sobre o Handle. Assim. E aqui, vamos colocar o HDMI. da minha. E prontos. Temos aqui. Ups. Temos aqui o Cinema Rig. da Z6. E com este Handle que tem aqui, ajuda a colocar as mãos assim. Essa parte que vocês estão a ver aqui, também coloquei para poder segurar a câmera quando estiver a filmar. Então, a minha mão fica assim. E aí tenho mais estabilidade. Eu acho esse setup bem fixe. Quando está ligado aqui, o Ninja V consigo ver bem o que estou a fazer. Se tiver alguma dificuldade, é só ajustar isto aqui. E prontos. E aí, pessoal. Está o meu Cinema Rig. Está aqui o meu Cinema Rig. Da Z6. Até a próxima.